Valeu! Valeu, mansora. Seja muito bem gostoso do canal. Estou aqui com o Thales e ele está construindo um portão One, no nosso Castelo. Para quem acompanhou a construção, a gente já fez as duas torres. Eu estou aqui embaixo na estrutura do portão. Ele está construindo. Ele está lá me chamando. Vai continuar e vamos ver o que vai rolar no funcionamento deste portão. Pronto Thales, já iniciei. E aí vamos esperar aí pra ver o que vai rolar no funcionamento desse seu portão doido Olha a complexidade do negócio, o negócio tem redtone pra tudo quanto é lugar E o Thales falou que vai funcionar né Thales Eu tô vendo aqui ó, tá um negócio mó complexo aqui no chão Eu vou, peraí, eu vou tirar aquela coxinha lá de lá, senão não vai dar certo, porque eu vou ter que tampar tudo Mas eu não sei o que eu faço pra tampar, se eu tampar o que eu preciso de redtone não vai pegar Coloca por cima entendeu, meio disfarçado Ou você pode tampar só aqui em cima Já sei como você faz Desce mais um lá embaixo de portão E você... como que é? Porque aí você podia descer esse aqui ó Ó, colocar esse aqui que eu vou destruir ó Só olhando, cadê você? Bota essa estrutura lá embaixo ó Ele caiu gente, ele caiu, ele caiu, ele caiu, ele caiu Ele caiu Olha a torre, ficou bem legal Estuda essa torre Essa vai ser a entrada e o portão vai ser automático Esperar ele voltar Vamos esperar ele voltar Aqui é redtone Isso vai descer Não faço a mínima ideia como vai fazer isso funcionar Segundo ele vai funcionar, então vamos esperar né Nesse baú aqui, eu não sei que baú que é esse Isso é muito complexo pra mim Esperar ele voltar Vamos esperar Cadê? Cadê? Vamos ver a complexidade que é esse portão Essa estrutura aqui ele pode colocar lá embaixo Vai ter espaço pra fechar aqui, entendeu? Aí ele pode descer essa linha de redtone Mais, mais, mais um Aqui ó, tudo Seguir Apesar, quer ver ó Deixa eu ver se eu consigo eu Sujar o chão Deixa eu ver se tá, peraí Mas ele não vem nada Eu consigo sujar o chão Deixa eu já adiantar isso pra ele Ó E aí ó Vou ter que criar primeiro uma estrutura aqui Ó Tá vendo? Aqui E essa daqui gente ó Mentira Acho que ele não vai nem notar hein Aqui ó Ó Aqui Tem que sujar aqui Não, não, não suja em cima Hum Acho que é só na pedra né Mas vamos lá na pedra Acho que ele caiu Vai ser difícil ele voltar agora Vamos esperar que eu acho que ele volta Ó Eu acho que na pedra suja Hum Não Caiu Tá falando aqui Caiu Espera aí Deixa lá Acho que a internet Não cai assim Ela demora tempinho pra estabilizar né Então você tipo assim ó Aí essa estrutura aqui ó Ele pode jogar lá embaixo E aqui fechar Esse pedaço fechar Vai tá ligando Pronto Voltou né Entra lá de novo No game Deixa eu colocar lá de dia Barra Tá gravando ainda Barra Tá gravando ainda Não Tá gravando ainda Sete Não Time Site Time Opa Esqueci Opa Esqueci Aqui ó Desce mais uma Pra liberar espaço lá em cima Pra esconder ele Entendeu Peraí Peraí Deixa eu botar aqui Então Então eu vou colocar já Pode? Aqui ó Aqui ó Coloquei ó Então tá Como você faz pra sujar a lateral Com redstone? Aqui ó Como você faz pra sujar aqui ó Subindo? Aqui ó Subindo ó É, eu não consegui sujar A parede Digamos Eu quero sujar aqui a parede Como faz ó Ó Vem cá Aqui ó Aqui ó Subindo aqui ó Ó Como você Como você fez? Como você fez? Aqui no carro Tem que tirar Tem que ir Ah tá Beleza Uhum Eu criei no arco Tá bom Então esse aqui ó Como eu falei A gente tira O portão fica escondido Tem que subir mais tudo aqui Pra pegar mais O outro pistão Que tá aqui embaixo Deixa eu Deixa eu Deixa eu humilhar aí Pra ser tocha Pelo 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 Link lá que tá escrito Installer Installer Depois eu te mando Depois eu te mando Ou a péssima Pode Depois eu te mando lá certinho o link Ah eu quero ver Eu quero ver se tem que funcionar Vai funcionar Ah vocês tem que ter Tem que acreditar Eu acredito Vamos lá Tô acompanhando você aqui no seu engenho Tem que fazer mais tudo Tem que fazer mais tudo Tem que fazer até Tem que acabar até 5 Até 5? Uhum Tem que fazer 5 Então 1 2 3 4 Já tá no 5 Não? Não É porque eu coloquei tudo 5 aqui ó É por Por baixo Porque 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 todos Se um pistão ele voltar Não vai dar certo Então eu coloquei todos os pistões Sabe por quê? Vai ter que descer até aqui então Entendi não Mas Vamos lá Caiu? Tá aí Acho que ele caiu de novo gente Caiu Molamente Caiu E aí será que vai funcionar esse engenho? O que será que vai rolar? Caiu mesmo Parece que vai ficar bom Segundo ele o portão vai subir E vai parar aqui Na hora que acionar aquela alavanca Bom Vai ficar bom Ó O castelo vai ficar da hora Que a gente vai fazer todo esse terreno aqui Essa clareira Vocês podem ver ó Que esse mapa ele é um mapa todo fechado A única clareira que eu achei foi aqui Nós vamos fazer tudo de castelo aqui Eu vou finalizando por aqui esse vídeo Se você tá gostando da nossa construção Deixa seu joinha aí E clica na playlist pra seguir a playlist pra acompanhar essa série Um abraço Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau